Olha gente, depois do Paredão de ontem, depois de um jogo bem movimentado ali, as custas também do Gustavo, né? Não podemos deixar de citá-lo. Sim, sim. Depois dessa semana, a gente foi bater um papo com a mãe do Gustavo, a Sandra Batista. Pra saber o que ela tá pensando dessa questão do Gustavo no Paredão, né? Acabou de entrar, em pouquíssimos dias foi pro Paredão. E a Sandra, vocês vão ver nessa entrevista, ela foi bem enfática, Sônia. Ela acha que o filho dela está cumprindo o papel. Segundo ela mesma disse, entrou pra mexer numa casa de plantas e mexeu, tumultuou a casa. Mexeu, mexeu. Disse que o filho se preparou bastante pra essa edição, Sônia, que assistiu bastante o jogo antes de entrar na casa. Viu outras edições pra estudar o jogo. Perguntei, então, se essa vontade de jogar englobaria um beijo na Laís, se isso faria parte de um jogo. E ela deu uma resposta engraçada. Ela falou, olha, vontade de beijar não passa. É a visão que ela deu aí. E eu perguntei pra ela, olha, se o Boninho fizesse uma dinâmica, que um conselho de mãe pudesse entrar nessa casa, qual você mandaria? Então, essa entrevista bem bacana que a gente tá trazendo hoje com a Sandra Batista, mãe do Gustavo. Tá certo, Gustavo, amanhã no Paredão, né? Amanhã é dia de decisão, ele já está no Paredão. Vamos ver o que a mãe dele, a Sandra Batista, disse pro Lobianco. Vamos lá. Sandra, primeira pergunta que eu te faço. Como você avalia o jogo do Gustavo? O que você acha que levou o seu filho ao Paredão? Primeiro, obrigada pelo convite, né? De eu ter a oportunidade de estar falando aqui sobre o meu filho. Como é que eu tô achando o desempenho dele até aqui no jogo? Uh, tô achando ótimo. Ele não só eu, pelo jeito, né? Tem muita gente gostando também do desempenho dele, né? Ele tá cumprindo o que prometeu, botando fogo lá naquele parquinho lá que tava, né? Tava cheio de planta lá. Tá botando fogo, tá agitando as estratégias de todo mundo. Quem não tinha, agora já tem. Enfim, tá cumprindo o que prometeu. E justamente por isso eu acho que ele já foi pro Paredão, né? Primeira semana de programa e ele já tá lá enfrentando o primeiro Paredão dele. Então, já identificaram o meu filho, um forte jogador, né? Forte adversário. O Gustavo fala de muitos momentos do jogo antes dele entrar na casa. Como é que ele acompanhava esse jogo antes de ficar confinado, Sandra? Ele não foi selecionado na primeira chamada, só veio agora o convite pra casa de vidro. Então, ele assistia todos os dias, lia tudo sobre BBB, inclusive de outras edições, não ficou só nessa. Olha que bom! Então, é o típico jogador que estuda o jogo. Se preparou pro jogo, né? Eu acho que todo jogador quando vai entrar num jogo, tem que se preparar. E ele se preparou assistindo, lendo, aprendendo sobre o programa, né? Qual é a sua avaliação da relação do Gustavo com a Laís? O Gustavo foi pra jogar, né? Se ele tá com vontade de beijar na boca, ele não vai passar vontade. Percebemos. Então, pode ser estratégia, pode ser que caiu no conto da sereia, pode ser tudo, né? Quem sou eu pra dizer que foi isso ou aquilo. Eu só sei dizer que ele foi pra lá pra jogar, se preparou pra isso. E se ele tá com vontade de beijar, ele não vai passar vontade. Ele não é uma pessoa de passar vontade. Olha, Sandra, se o Boninho virasse agora e falasse, um conselho de mãe vai poder entrar na casa pra cada participante. Que conselho seu entraria nesse jogo pro Gustavo? Ah, é o de sempre. Entrou num jogo, meu filho, é foco, disciplina e determinação. E ele sabe muito bem disso, porque ele foi atleta. Inclusive, o irmão dele, Luquinhas, líbero do Goiás Vôlei. Se inspirou no Gustavo. Então, o Gustavo tem bastante experiência pra lidar com o jogo, né? Mas eu repetiria pra ele, sim. Foco, disciplina e determinação. Porque eu sou mãe, né? Mãe já viu. Mãe enaltece. E eu enalteço mesmo. Eu sou grata, que eu tenho três filhos maravilhosos. E, assim, o que eu falaria pra vocês é deem uma chance dele ficar mais tempo lá na casa pra que vocês mesmos cheguem a conclusões de vocês sobre o que é o Gustavo. Cara, ele é um ser muito top. Quer conhecer uma pessoa? Pergunte pras pessoas em volta dela como ela é. Ou, não tendo oportunidade, dê a chance dele ficar na casa pra vocês conhecerem mais um pouquinho do Gustavo. Bom, por mim, o Gustavo vai ficar bem mais tempo aí nessa casa. Porque o jogo precisa dele ir agitando tudo mesmo.